A equipe da UNEC TV se deslocou de Caratinga para Nanuki, especialmente para prestigiar a realização do TIS, trabalho interdisciplinar supervisionado. Foram feitas visitas especiais aos estandes montados no local para conhecer um pouco melhor sobre os trabalhos realizados. Uma das atrações aqui do evento é o estande do curso de Engenharia Civil, que traz uma série de informações e novidades sobre essa disciplina. Nós estamos aqui ao lado do Lucas Oliveira, que é aluno do primeiro período do curso, que vai trazer detalhes sobre o que está sendo repassado às pessoas que visitam o Lucas aqui no estande. Sim, o nosso tema é riscos de projetos sem acompanhamento técnico. A gente está passando para a população, qual que é os riscos da pessoa realizar um projeto sem o acompanhamento do engenheiro civil, sem o projeto do engenheiro civil. É o famoso barato que sai caro. Ou seja, um projeto bem estruturado vai fazer com que a pessoa evite futuras dores de cabeça, com desabamento da estrutura, com problemas na fiação elétrica, com problemas em infiltração. Ou seja, o projeto realizado por um engenheiro civil é de fundamental importância, seja uma pequena obra, seja uma reforma que a pessoa vai fazer na casa, ou que seja até a construção de uma pequena casa. O nosso maior problema são com as classes média-baixa, onde as pessoas têm receio em contratar um engenheiro civil, pensando que vão gastar muito dinheiro. O que elas se enganam, porque a contratação desse profissional faz com que a obra fique mais barata e mais consciente, no sentido de não ter riscos futuros no desenvolver da obra. O famoso barato que sai caro, né? A pessoa não contrata o profissional adequadamente e depois literalmente paga por isso. Justamente. Muitos casos, quando tem a fiscalização da prefeitura, há casos de obras que são embargadas e têm que ser demolidas e reconstruídas novamente com laudo e com o projeto de um engenheiro civil. Foram realizadas demonstrações na prática de atendimentos de primeiros socorros para os casos de esfaqueamento e queimadura. A equipe, composta por alunos do curso de enfermagem, se mobilizou e prestou socorro de forma imediata, com toda a técnica e agilidade adotadas nos casos reais. Com essa simulação que a gente acabou de ver, ela envolveu alunos do curso de enfermagem do Centro Universitário de Caratim, na unidade aqui de Nanuc, né? E uma das pessoas responsáveis por essa atividade, que ordena o curso de enfermagem, é o professor Daniel Rodrigues, que traz agora informações para a gente sobre essa atividade. Mais do que isso, Daniel, esse tipo de iniciativa, né? O aluno vivenciando na prática, esse tipo de atendimento. O que que se traz de aprendizado para ele? A função do curso de enfermagem é prestar serviço à comunidade, nos seus diferentes níveis. Então, simular aqui na prática é muito importante para a formação do estudante, porque o nosso estudante, a gente tem a consciência que ele está preparado para todas as situações do mercado de trabalho. Então, parece, parece não, é uma simulação, mas poderia ser um fato real. E se esse fato real acontecesse nesse momento, estaríamos prestando o mesmo atendimento da melhor forma possível e preservando a vida da vítima. O conceito de sala de aula é imprescindível. Agora, aplicar na prática faz a diferença. E nosso estudante, ele tem feito esse trabalho. É uma metodologia do curso de farmácia tirar o aluno das paredes institucionais e colocar ele para extravasar os muros e vivenciar a prática. O professor Daniel Rodrigues também coordena o curso de farmácia e destinou um estande especial para as atividades envolvendo a disciplina. O curso de farmácia, nesse momento, ele também recebeu os conteúdos dentro das quatro paredes, na teoria, e agora ele aplica na prática. Ele aplica na prática a produção de alimentos industrializados, ele aplica na prática a atenção farmacêutica, o atendimento domiciliar. Aqui foi montado um estande similar a uma casa, onde os farmacêuticos estão dando orientação. Tem uma farmácia, montamos uma farmácia para que ele aprenda de verdade como dar uma assistência farmacêutica. E cada estande dos nossos cursos tem um professor responsável. É, mais uma vez, garantindo a realidade de mercado. Ou seja, ele sai da instituição, passa a conviver com a sociedade, entender os anseios da sociedade e aprender a trabalhar e falar a língua da profissão. Então, isso é imprescindível na formação. São serviços que, por vezes, o poder público, isoladamente, não tem como atingir todos. E parcerias dessa natureza e com esse propósito, que é de fazer uma transformação social, fazer uma intervenção na sociedade com vários serviços que vêm sendo oferecidos aqui hoje, é de grande importância para nós. O que é mais bacana é que nós reunimos todos os cursos da instituição, todos estão aqui motivados em prol do mesmo objetivo. São 69 estandes, dentre os 9 cursos que nós temos hoje, em turmas ativas. Então, a gente vê que a melhor contribuição para a sociedade é aquilo que a gente devolve a ela, através das profissões que estão sendo formadas na UNEC. Música 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 Música